Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Galera, é o seguinte, hoje vamos falar sobre qualificatório de Bangkok, o terceiro da Copa do Mundo de Overwatch. Como sempre, vídeo raiz, aquela gambiarra maravilhosa, a camisa da pior teria, a escola de samba que eu tocava na faculdade. Um abraço pra todo mundo da pior teria, se alguém estiver assistindo. E é isso, o paro não vai ser nada mole, tem muita gente boa, muita gente da Overwatch League, inclusive. Vamos conferir como que estão as seleções. Bom, primeiramente a gente tem o pessoal da Dinamarca, e eles vêm com Naga, Fischer, Shex, Dani, Nerft, Ding e Kelex. Kelex vocês já conhecem, já viram na Overwatch League pelo menos. O Naga, o Nerft e também o Ding eram do mesmo time, que é o Copenhagen Flames, e o Fischer, Nerft e Kelex estavam na Copa do Mundo de 2017. Nessa Copa do Mundo, a Dinamarca não classificou, porque jogaram contra a França e a Tailândia, e não deu muito certo, o grupo não estava tão legal pra eles. Por terem a experiência do Kelex, que é o suporte da Boston Uprising, normalmente joga de Mercy e de Lúcio, talvez eles ganhem uma certa vantagem em relação a times que não tenham jogadores da Overwatch League. Porém, é somente um cara que está lá. O restante até tem sinergia de terem jogado pela Copenhagen Flames, né, esses três jogadores que eu citei anteriormente. Mas a Copenhagen também não foi um time com grande exposição internacional e não teve muita influência. Então, assim, a Dinamarca, por mais que o grupo seja bastante forte, ainda é cotada como uma das equipes mais fracas ali, quem sabe pra amargar o lado de baixo, né, o canto de baixo da tabela ali. Vamos agora pros espanholes, espanholes? É assim que fala, não sei. Os espanhóis aí, hermanos também, que vêm com Pop Fresh, Toxican, Bromass, Networks, Line Pro, Harry Hook e Duck. Vários nomes conhecidos, inclusive. Algumas coisas interessantes é que eles têm três suportes, incluindo o próprio Harry Hook, mas o Harry Hook consegue ir pra DPS, de repente, consegue ir pra Soldado, enfim, devem colocá-lo mesmo na função de suporte, mas ele desempenha estes dois papéis, então acaba sendo um Coringa bastante importante pra equipe espanhola. Era um bom time em 2017, quando ainda não existia a Overwatch League, inclusive eles fizeram frente à Finlândia, mas perderam da Suécia nos playoffs classificatórios pra BlizzCon. O problema é que hoje muitos jogadores estão free agents, ou seja, não tem uma equipe mesmo ativa, e com o surgimento da Overwatch League, a equipe espanhola pode ter caído bastante de produtividade e de efetividade também. Por exemplo, o Duck era da San Francisco Shock, mas foi quicado, né? Enfim, não tá mais no time, tem experiência de Overwatch League, era jogador da Selfless antes, então compõe uma dupla de suportes bem interessante com o Harry Hook e possivelmente com o Line Pro. O problema é que o restante, como disse, mesmo tendo bastante experiência até de Copa do Mundo, ainda não estão na ativa nos níveis mais altos de Overwatch, e isso pode complicar bastante a equipe espanhola. E o fato mais importante, talvez um dos fatos mais importantes do time espanhol, o suporte Neptuno, que ficou em segundo lugar na Overwatch League pela Philadelphia Fusion, não vai jogar por conta de problemas pessoais, questões de saúde e pelo famoso burnout. Jogou muito, foi o cara que jogou mais jogos na Overwatch League, e por conta disso não estará na Copa do Mundo, e vai ser uma falta bastante impactante pra equipe espanhola, com certeza. Passando agora pra Austrália, inclusive eles que já saiu a foto, todos vestidos de canguru, estão ali abraçando a brincadeira, eles vêm com Huss, Yuki, CKM, Punk, Thrill, Arkarken, não, Arkarken, nossa que nome difícil, Kusta, e também vale a menção ao Goomba, que era jogador no ano passado, e agora virou assistente técnico da Los Angeles Valiant, então atuará como técnico principal dessa seleção australiana. No ano passado eles se classificaram inclusive pra BlizzCon, ganhando do Japão por 3x2, mas lá nos playoffs perderam pro Canadá por 3x2, então deram bastante trabalho pra todo mundo. Só que no ano passado eles eram um time fechado, o time da Blank inteiro. Hoje os jogadores da Blank são Huss, CKM e o Thrill somente, e a Blank, que era dominância ali no cenário australiano, agora perdeu nas quartas de final na Contenders do Pacífico. Pelo menos a região ganhou uma Contenders recentemente, né, uma Contenders própria, e isso aumenta bastante a qualidade em geral dos jogadores. Yuki, por exemplo, jogava num time que ficou em segundo lugar na Contenders australiana, e o Punk também era desse mesmo time, né, o Darksider junto do Yuki, o que pode rolar uma sinergia legal ali entre tanque e DPS. E um fato interessante é que o Akar, quem aí, o garoto do nome difícil, é o único jogador da seleção australiana que atua pela equipe ganhadora duas vezes, né, bicampeã da Contenders da Austrália. E essa equipe é composta por jogadores também australianos, então interessante porque, na teoria, poderia ser o time inteiro deles a ir, mas como possivelmente os outros jogadores têm muito mais experiência, eles optaram por isso. E agora vamos passar pra Suécia, esse timinho já conhecido da galera, e timinho entre aspas, né, um timaço, muita gente já famosa e experiente dentro do Overwatch também. Eles vêm com o Tivik, o Snilo, o Sharp, o Manateen, Reinforce, Chips Hayen, Ludi e Mineral, que é o coach, né, o técnico da Flórida Mayhem. Importante também ressaltar isso, porque é um cara que viveu ali as situações de Overwatch League. É uma das equipes favoritas do qualificatório de Bangkok, não só pela qualidade dos seus jogadores, mas também pela experiência de Overwatch League, que a gente viu que pesa muito, e isso foi demonstrado em outros qualificatórios. Tivik é jogador da Mayhem, o Snilo é jogador da Fusion, o Manateen era jogador da Mayhem, e o Chips Hayen era jogador da Dallas Fuel. Inclusive, bastante gente chorou e ficou triste aí com a saída dele da equipe. Além disso, um fato curioso é que o Reinforce, que jogará de tanque principal, né, assumirá o Reinhardt, o Inça, o Noriça normalmente, ele foi jogador profissional há um certo tempo, mas agora atua como analista da Overwatch League. Então, deve ser um cara mais focado nas táticas, nas estratégias e nas informações, nas análises mesmo, né, atuando também como uma espécie de técnico, do que aquele cara de mecânica absurda, que vai sair fazendo diversas plays. Ele é conhecido por ter um estilo de tanque bem agressivo, a la Neil, da seleção brasileira. Vamos ver se vai conseguir mostrar isso também, quanto o Neil mostrou durante o qualificatório que o Brasil jogou. Passando agora para os chineses, que também estão presentes no qualificatório de Bangkok. Eles vêm com Crystal, Shai, Liv, Leityang, Guxue, Sky e Ivelteau, ou Waivelteau, eu sinceramente não faço ideia de como fala o nick desse garoto aqui. Ano passado, a China perdeu para a França nas quartas de final, já na BlizzCon de 3x1. Era um time francês extremamente forte, né, para quem lembra aí da Rogue na época. O Shai e o Guxue são da LGD, uma das organizações mais conhecidas na China, e ficaram em segundo lugar na Contenders chinesa. E o Liv, o Leityang e o Sky, são, entre aspas, crias do Miraculous Youngster, que foi um time chinês bastante importante, que estava batendo aí alguns coreanos, enfim, e estava conseguindo ótimos resultados o ano passado. Fatos curiosos é que o Liv está teoricamente aposentado. Ele era do Miraculous Youngsters, ele saiu do cenário de Overwatch para outro esporte, e agora está voltando. E mesmo com tanques de Overwatch League, por exemplo, que jogaram na Shanghai Dragons, ou então tanques de Contenders, ele foi o escolhido. Então, bastante peculiar. E claro, falando em Shanghai Dragons, o único jogador do time que era da equipe da Overwatch League é o Sky. também veio do Miraculous Youngsters, e foi a única opção que a equipe chinesa decidiu tirar ali da Shanghai Dragons. Então, está difícil. Mas também depois de um 0-40, aí complica defender, né? E agora passando para os donos da casa, ou pelo menos os donos do lugar onde vai ser jogado o qualificatório, que é a Tailândia, um dos times mais carismáticos que as Copas do Mundo de Overwatch já viram. E eles vêm com O Puto, já começando pelo garoto, o bigodinho mais bonito do Overwatch, depois Patifan, Mickey, Saiyajin God, Tita Watt, Rocket e Panis. Veja bem, Panis. Ano passado eles não se qualificaram, porque perderam para a China de 3 a 0, mas ainda assim a equipe ganhou bastante fã, por conta desse carisma mesmo. O Patifan, o Saiyajin God e o Red Hawk, que é o técnico deles, são da Xavier eSports, que perdeu na semifinal do Pacífico para Cyclops, que é, inclusive, a equipe que representou o Japão na Copa do Mundo desse ano. O O Puto, o Tita Watt e o Rocket são do Mega eSports, que não foi tão bem na Contenders do Pacífico, porém ainda assim, claro, tiveram nível para entrar na seleção tailandesa. E por fim, o Mickey, que hoje está na Phil, jogou também na Team Envy Us, um dos times mais conhecidos da história do Overwatch pré-Overwatch League, saiu de uma Copa do Mundo e chegou nesse posto justamente tão famoso por conta da vitrine que foi a Copa do Mundo. Então ele é um exemplo muito interessante de como a Copa do Mundo de Overwatch pode ajudar não só o jogador, mas também a região na qual ele está inserido. E esse é um breve resuminho de todas as equipes que a gente terá neste qualificatório de Bangkok. Alguns colocam a Suécia e também a China como os dois melhores times disparados e que não há ninguém para pará-los ali, mas eu fico um pouquinho ainda com o pé atrás. Eu sou aquele cara do underdog, sou o cara que às vezes vai meio que pelo coração, mas acho que o grupo, o qualificatório, será inclusive mais disputado do que aparenta ser. Por fim, colocando no ranking, deixaria Suécia em primeiro, em segundo China, em terceiro Austrália, em quarto Dinamarca, depois Tailândia e Espanha. E o seu? Eu quero saber, coloca aqui embaixo, vai dar para a Austrália? A Tailândia será que passa? Ou o puto vai de bigode ou sem bigode? O Mickey vai ficar triste em algum momento ou não? Porque ele só dá risada. Quero saber de vocês o que estão pensando desse qualificatório de Bangkok. Lembrando, galera, que a transmissão será feita no canal do V7, twitch.tv barra V7TV, a partir do dia 14, mas começa a meia-noite, tá? Então é melhor você pensar dia 13, às 23h59, ou dia 14, à meia-noite e um, para não ter aquela complicação, aquela confusão de horário. É isso, espero você por lá. Se puder, compartilha, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada aqui do canal. Vai voltar muito a série legal, muito vídeo bom. Espero que vocês curtam. Um grande abraço e falou!